Pois é, e nesse mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, Cachoeiro de Itapemirim está intensificando a coleta preventiva para a detecção do câncer de colo de útero. São muitas vagas e é uma boa oportunidade porque a gente sabe que a prevenção é o melhor remédio. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Angélica Barros da Silva, ela que é coordenadora de saúde da mulher aqui da Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Fala pra gente sobre essa coleta, como é que vai funcionar e o que as mulheres precisam saber para poder procurar esses... Sim, Samuel. Conforme você já colocou, esse mês é um mês de intensificação da coleta de preventivo devido a essa temática do Março Lilás. Então, dentro dessa abordagem, nossas unidades vão estar intensificando a coleta porque já é essa prática, esse procedimento, ele já é realizado rotineiramente pelas nossas equipes. Então, nesse mês em especial, nós teremos durante toda a semana 20 vagas por equipe, né? É só destacar aqui que nossas unidades, no total, nós somos 53 equipes de saúde. Então, 20 vagas serão disponibilizadas toda semana, tá? Para a realização desse procedimento. Cabe também destacar que no dia 25 de março, tá? Que será no sábado, nós estaremos realizando em todas as nossas unidades a coleta de preventivos, sendo disponibilizado 20 vagas, tá? É preciso que as munícipes, né? Que as mulheres procurem a sua unidade de referência para estar procurando essa programação, que será durante todo o decorrer do mês de março, totalizando aí um total de 3.200 vagas de coleta de preventivo, que é o exame, né? Que detecta a questão do câncer de colo uterino. E é uma doença que acomete muitas mulheres? Fala pra mim. Sim, é uma doença que acomete. Nós temos visto o aumento aí dos casos. E nós também, o Samuel, a gente está trabalhando, essa ação também, ela visa, é buscar uma quantidade muito grande de mulheres que têm mais de 3 anos que não realizam a coleta de preventivo. Então, além da prevenção, nós também queremos, dentro dessa ação, né? No decorrer do mês de março, fazer a busca ativa dessas pacientes. O que acontece muito é a paciente que já tem um vínculo com a unidade, ela fazer anualmente. Mas nós temos um cadastro, né? Segundo os indicadores de saúde de citopatológico, é que a gente tem uma grande quantidade de mulheres que têm mais de 3 anos que não realizam esse tipo de exame. E esse é o nosso foco. Além da prevenção, também buscar essas pacientes que ainda não realizaram esse exame. Esse exame, as mulheres têm que procurar a partir de que idade? Então, é preconizado pelo Ministério da Saúde a partir de 25 anos de idade. Mas aí, é importante, Samuel, que a paciente tenha um vínculo com a sua unidade de referência. Caso ela sinta algum sintoma, né? De repente, ela tem menos que essa idade, porque essa idade é a idade de rastreio, né? Se ela tem menos idade, sentiu alguma coisa, procura a sua unidade. É importante a gente frisar que a unidade de saúde, ela é a porta de entrada para qualquer serviço de saúde. Então, para ela chegar até o especialista, ela precisa primeiro procurar a sua unidade de saúde. O que elas precisam fazer, né? O agendamento é feito na própria unidade de saúde. Fez essa coleta, o exame é feito. Se for detectado um problema, como é que funciona? Vai ter um apoio para essas mulheres, para o atendimento, para tratar o problema? Sim. Como eu falei, esses procedimentos, eles já são de rotina das nossas equipes. Então, ela vai fazer a coleta, ela vai receber o resultado e os nossos profissionais estão aptos a fazer a avaliação desse resultado e sendo necessário fazer o encaminhamento dessa mulher para o especialista. Então, assim, é necessário que a mulher procure realmente a sua unidade ou entre em contato com a sua agente de saúde, caso ela tenha dificuldade de ir na unidade, para saber como vai funcionar esses agendamentos, tá, Samuel? É importante a gente frisar que toda essa ação, ela será pré-agendada, tá? Então, é importante que a mulher procure. Além disso, nós teremos ações, palestras, sala de espera com orientações sobre esse tema. Algumas unidades vão fazer sorteios, café da manhã. Então, é importante que a paciente procure a unidade para saber a programação específica daquela sua unidade de referência. Vou agradecer aqui a Angélica Barros da Silva, coordenadora de saúde da mulher aqui da Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim. E nós voltamos aos estúdios.